Fala aí, irmão. É, Thiago. Essa aqui é pra você, ó. Cai, ó. Achando que eu tô fraco aqui, ó. Cair sacando o tríceps. Ó lá, ó. O gigante, velho. Vai te tá amarelo pra caralho, velho. Pra caralho. O seguinte é isso aqui, ó. É rotamento de coca, ó. Caralho, vai te tá forte pra pô, velho. Aí, pai, ó. Aqui, ó, é o tríceps. Quando você vai baixar o copo, em vez de você baixar com a mesma mão, você baixa com a outra, ó. Caralho, esse exercício é muito bom, velho. Só. Porra, você tá conseguindo fazer o copo cheio, velho. Não tô conseguindo fazer o copo vazio ainda, velho. E aqui é bom, tá ligado? Aqui você fica gigante, meu pai. Aí, rapaz, Thiago, você não tá assim, não, Thiago. Rapaz, isso aí não é um bíceps, não, velho. É um ultra mega bí... 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 A gente travou. Bíceps. Olha aí a rainha do... A rainha do... Ela tá saindo. Do quê? Não, não sai brincar, não. Não sai brincar, não. Não sai brincar, não. Sai brincar, não. Tem que tomar um urna, cara. Sai brincar, só porque é irmã de polícia. Ela acha que pode tudo. Eu quero ver se pode ir aqui, nego, opa, aqui. Eu quero ver se pode ir aqui, ó. Ela tá pensando que é irmã de polícia. Olha a cara dela aí, ó. O polícia tá lá no Rio, nego. Aqui, o comando é nosso. Se você achar que o dela tá feito... Tem comando vermelho, tem comando vermelho, tem comando azul. Tem comando vermelho, tem comando azul. Tem comando vermelho, tem comando azul. Por favor, não pense que ela tá dormindo, é assim mesmo. Para de brincar comigo, só faz pro meu pão. É, valeu. Você tá no posul, tá perdendo esse silva. É. Tá se falando desse silva mesmo. Ha, ha, ha.